Música Música Coisa linda, prado forte Que o que? Que o seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada é sentido Na hora de amar Oh Eu vejo o sol Se arrastando no horizonte Igual você Se esconder em mim Só a cor Desde o momento em que eu vi Não pude acreditar Mas isso não pode seguir Vem em cima Mas que nem se ajuda Mas que não se ajuda O que é feliz com comigo E estamos juntos e misturados E meu bem, quer ser seu namorado Por as queixas